Fala pessoal, beleza? Hoje eu vou estar mostrando para vocês como vocês podem estar desbloqueando o seu celular pela impressão digital, beleza pessoal? Isso aqui é o Moto Univision e eu vou mostrar aqui para vocês onde que está o leitor de impressão digital. No caso, ele está aqui, ele é simbolizado com esse símbolo aqui, o M da Motorola. E é por aqui que a gente vai estar cadastrando a nossa digital, beleza pessoal? Deixa eu só ver um negócio aqui. Não está certo. Estava achando que o brilho estava muito estourado. Mas enfim, eu vou mostrar aqui para vocês como vocês cadastram e começam a usar. E é bem interessante esse negócio da digital pessoal, porque a gente pode usar para desbloquear, por exemplo, a nossa conta bancária. Alguma conta de um banco digital, por exemplo, a Nubank. Eu usei no meu A20 e é interessante que você consegue, você nem precisa colocar a sua senha. Você pode só colocar a sua digital que ele reconhece e você consegue o acesso da sua conta. Eu não sei se outras agências bancárias, com certeza sim, porque é mais segurança ainda para o seu celular. Mas enfim, eu vou mostrar aqui para vocês. A gente vai vir em configurar, entrar nas configurações. Vamos vir em segurança. Aqui pessoal, você já vê de cara a impressão digital. A gente vai clicar nela. E aí ele pede que eu tenha outra forma de desbloquear o celular pessoal. Ou o padrão, que é aquele 3x3 que a gente faz um desenho. Um pin, que é uma senha numérica. Ou uma senha, essa senha aqui é de múltiplos caracteres. Pode ter hashtag, arroba, símbolo de mais, de menos. Enfim, eu vou colocar padrão aqui pessoal. Só para a gente fazer o teste. Vou colocar um L que geralmente é assim que o pessoal usa. É bom que eu não esqueço. Mas aqui você pode colocar a senha mais difícil que você confie que ninguém vai estar descobrindo pessoal. Aqui eu coloquei um L só para facilitar mesmo. Desbloqueei com a sua impressão digital. A gente vai configurar. Aqui pessoal, ele vai me mostrar o mesmo jeito que eu expliquei para vocês. Esse aqui é o leitor digital. Então eu vou estar tocando nele. Vou tocar nele para ele reconhecer. Pronto, ele reconheceu. E aí pessoal, você vai... Opa, você vai colocar na sua digital de diferentes ângulos. Tem uns que ele não reconhece muito. Outros ele reconhece. Impressão parcial detectada. E aí você vai testando pessoal. Uma hora vai dar errado, uma hora vai dar certo. Mas você vai estar meio que cadastrando o seu dedo. Eu estava fazendo tipo assim. Cadastrando o meu dedo em diferentes ângulos. Que é para ele meio que mapear o meu digital certinho. E aí depois que você fez o processo. Sinal concluído. Aqui você pode nomear qual a digital que você colocou. Então dedo indicador direito. Opa. Dedo indicador direito. Pronto pessoal. E agora quando eu quiser desbloquear o meu celular. Basta eu. E vem com a digital aqui. E aí é amanhã pessoal. Eu não sou... Às vezes eu fico falhando um pouco. Mas é por conta do leitor digital também está meio... Está meio... Né? Digamos sujo. Porque você usa digital há muito tempo aqui. Mas como vocês podem ver. Você desbloqueia. E é rapidinho pessoal. Botei digital. E desbloqueou. É super rápido e super responsível. E como eu falei pessoal. Os sites de banco. Eles permitem que você desbloqueie a sua conta. Com o uso da sua impressão digital. Então fica bem mais seguro. Para você estar usando as suas contas bancárias pelo celular. E você pode estar tendo uma segurança maior. No seu próprio celular. Porque isso aqui é inviável. Só você vai estar conseguindo acesso. Obviamente pessoal. Como eu mostrei ele para vocês. Eu vou abrir aqui de novo. Opa. Eu tinha fechado. Vou colocar aqui a senha. Você pode estar adicionando outras impressões digitais. Para o caso de você. Não sei. Você usa o celular com seu irmão. Ou sua namorada também precisa do seu celular. E aí. Para você não ter seu acesso. Você pode estar adicionando outras digitais. Beleza pessoal. Mostrei aqui para vocês. Eu não sei se tem limite. Mas você pode colocar alguns digitais a mais. Para você estar usando o seu celular. Ou com outra pessoa. Ou dando acesso para outra pessoa. Enfim. Tem essa forma de segurança. E é bem interessante você estar usando ela no seu moto Univision. Beleza pessoal. Então. Basicamente a dica foi essa. Eu espero estar ajudando vocês. E até o próximo vídeo.